Adão Zairo, a gente já falou bastante sobre o livro, mas além disso que a gente já falou aqui, o que mais que tem dentro desse livro que pode chamar a atenção de quem está em casa para poder realmente ler o seu livro? Então, você falou um negócio interessante, o que pode chamar a atenção? Porque, como é um livro de terceiras intenções, é aí que precisa de um leitor. Eu estou atrás desse leitor, eu estou atrás do leitor de terceiras intenções, que eu não sei onde é que está, mas eu gostaria que fosse um milhão, dois milhões que possam ser esses leitores. Eu não estou muito interessado no leitor de seguras intenções, porque o leitor de seguras intenções já tem isso na casa dele, ele já tem isso na igreja, ele já tem isso no partido político dele. Eu me desfiliei de partido político com 19 anos, então, de lá para cá, não tenho partido político desde os 19 anos. Mas não sou contra partido político, de forma alguma. apesar de não ter partido nenhum, eu sou democrata nesse sentido, de que gosto da democracia, do jeito que ela está aí, com todos os problemas, com todas as coisas, eu prefiro esse regime. Há quem goste de regime militar, é um problema de quem goste, mas acho que a democracia é o que a gente tem aí de melhor nesse sentido, com todos os problemas. Eu quero a democracia com todos esses problemas. Porque depois que nós morrermos e formos para o céu, não vai ter mais problema nenhum. Então, é bom a gente aproveitar enquanto pode ter problema. Só um louco, só um louco. Às vezes, tem muitos loucos que estão no hospício hoje porque eles queriam um mundo perfeito. E não vai encontrar um mundo perfeito. Todo mundo é um mundo problemático. Toda família é uma família problemática. Toda política é uma política problemática. Todo militarismo é um militarismo problemático. Então, só um louco quer esse mundo perfeito. E esses loucos estão no hospital de base ou em algum manicômio por aí. Mas tem muitos loucos desses também no meio da rua. Então, acho que a utilidade, Mário, aí nesse caso eu não posso te dizer se você vai encontrar. Mas, se você for esse leitor de terceiras intenções, você vai encontrar por si próprio. O livro, no fundo, terceiras intenções também significa que não tem intenção nenhuma. Isto é, depende do leitor. Eu estou atrás dos meus leitores para os quais eu escrevi, porque eu não sei onde é que estão, se existem. Eu espero que existam. Se não existem nesse momento, existem daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, quando 50 anos, já estou com 48, com mais 50 anos, não vou viver tanto. mas vou esperar esses leitores aí. Agora, Dom, as pessoas, os interessados, porque vai que, através dessa entrevista, você descobre o seu leitor e aonde essas pessoas podem encontrar o seu livro para que elas possam ler realmente aí e degustar toda essa literatura. Então, esse é o livro, não é? Isso. Assim, essa é a primeira edição. Eu espero que venha aí umas 50 edições no futuro, quem sabe? O povo disse que o livro morreu, mas isso é conversa fiada. Ele é encontrado só comigo mesmo, porque ele não está em bancas, não está, acho que no site da editora temática, mas assim não vai ter para pronta a entrega. Mas deixo aqui o compromisso, se algum interessado realmente queira, não mais do que uns cinco ou seis, eu posso deixar para aqueles que se interessarem, que estiverem assistindo e estiverem realmente interessados em ler e não ficar olhando, eu deixo aí uns cinco para você, Mário, distribuir para os seus que fizerem um pedido para a emissora aí, que eu já estou agradecendo. Porque não está à venda. Não está à venda, entendeu? Eu não vou vender porque ele foi um livro financiado pelo dinheiro público e eu não tenho muito zelo pelo meu dinheiro, mas eu tenho o maior zelo pelo dinheiro público. O meu eu gasto tudo, se não é minha mulher, eu estava numa pindaíba danada. Mas o dinheiro público eu levo a sério, eu não estou dizendo isso aqui para fazer campanha política. É dinheiro público. Então, eu estou, na verdade, é doando mesmo. O meu interesse... Agora, na segunda edição, e aí já vai ser dinheiro meu, eu vou querer uns trocadinhos para poder tomar um vinho, para poder dar uma passeada. mas pode me encontrar no Facebook, Dom Zairo, e pedir para me acessar, e de lá eu olho, pelo menos uma vez por dia, o meu Facebook. A outra coisa, aproveitando, Mário, eu tenho um canal de música também, que eu sou metido a compositor, não dos bons, mas um compositor aí. Inclusive, a música Cacaio, do Dia dos Cacaídos de Rúlio de Amor, é uma composição minha. Boi de Gaia é uma composição minha e da minha jus. Então, eu tenho um canal também chamado Dom Zairo, Poesos Sons Amazônicos, no YouTube. Então, quem acessa o YouTube, é só botar lá Dom Zairo, Poesos Sons Amazônicos, que vai encontrar algumas composições feitas pelo maestro Edmilson, de Giparaná, da banda Fox, e algumas músicas, o Grego Lopes é que tem interpretado, com outros artistas lá da região. Dom, você é natural, você hoje mora no município de Cacoal, hoje, você reside aí. Na verdade, eu estou passando uma temporada aqui, porque minha sogra está por aqui, mas meu trabalho, espero me aposentar, espero, nesse sentido de que quero mesmo, que é uma cidade que eu gosto muito, que é Rolim de Moura. Então, eu, na verdade, me sinto mais hoje Rolim Mourense do que Porto Velense, do que Acriano, porque eu sou Acriano. Então, desde 2011, que eu resido em Rolim de Moura, e trabalho aí, e pretendo me aposentar aí também, porque eu já estou com 48 anos, e já tenho 30 anos de sala de aula, misturando a universidade com outros trabalhos. Mas, com essa nova lei, eu acho que vou me aposentar lá pelos 60, então, ainda tenho uns 12 anos aí para cumprir o Rolim de Moura com todo o prazer do mundo. Bom, Dom, eu quero agradecer, Dom Zaydo, pela participação na nossa programação, por poder, esse privilégio, falar um pouco desse livro seu, que só pelo nome, como eu falei, Amor e Vadiagem, é um título que chama a atenção, e que, com certeza, além de mim, outras pessoas também vão ficar curiosas para poder conhecer um pouco mais sobre esse livro. Quero agradecer a sua participação. E aí a gente está aqui de portas abertas para divulgar o próximo livro seu também, com certeza. Então, Mário Tajensen, Jan San, em alemão, talvez seria, seu sobrenome deve ser alemão. e aí... Jan San, Jan San, né? Jan San. Então, quero te agradecer, quero agradecer a Gislane por ter feito esses dias de contato comigo, quero agradecer ao Max também, que fez esse contato, obrigado, e é só agradecer mesmo, tá? E dizer que Rolim de Moura, para mim, é a minha segunda casa, onde eu... de 2011 para cá, todas essas composições foram feitas aí em Rolim de Moura, muitas dessas poesofias também, né? Então, quero só agradecer a você e fica aquele compromisso de uns cinco livros, se você quiser, os telespectadores que chegarem aí para pedir, você me avisa que eu vou deixá-lo aí na emissora com todo prazer, tá bom? Tchau. Tchau.